Nessa próxima sexta-feira, dia 22 de setembro, uma grande oportunidade aí para as pessoas aqui de Joara, aqueles que estarão vindo aqui em nosso município, para participarem de um grande evento, que é a inauguração da Alrede, aqui no prédio que fica localizado na Avenida Rio de Janeiro, esquina com a Rua Pirapora, na antiga Master. Esse pessoal aqui vai estar fazendo essa inauguração e vai ter um coffee break aqui, muito bom, voltado para todos os públicos, os pais, as crianças que queiram vir aqui, ter esse momento especial na sexta-feira, pode trazer as crianças, vai ter brincadeiras, vai ter pula-pula e uma oportunidade aí para as pessoas também conhecerem esses trabalhos aqui da Alrede. Muita tecnologia para vocês, a gente sabe que o suporte técnico fornecido pela Alrede tem contribuído bastante aqui com Joara e região e são muitos municípios beneficiados com esse trabalho que a Alrede aí, uma rede de internet e qualidade, traz aí para a população. E fica o convite aqui de toda a organização, toda a gerência da Alrede, para vocês virem na sexta-feira, dia 22, a partir das 8 horas. Eles disseram que será somente no período da manhã, das 8 às 11. Então vocês podem estar vindo aqui prestigiar esse momento especial, voltado aí tanto para aqueles que são clientes e aqueles que não são clientes também podem estar vindo aqui prestigiar esse momento especial.